Salve rapaziada, beleza? Aqui é o Mike trazendo mais um vídeo pra vocês. Dessa vez galera, pra avisar rapidão Jogo de PC tá de graça aí, tá galera? É o Grinch, né? Um simulador de jogo de corrida, muito bacana Só que tá bacana aqui galera, 12 horas, hein? Então corre lá, joga esse link aqui, já compartilha o vídeo com a galera aí Ah Mike, mas eu não tenho PC Game aqui, não sei o que. Mano, entra no notebook, faz a conta, de graça Você vai baixar o jogo lá, baixar não, você vai ativar o jogo pra você Nem que você não tenha um PC Game, um PC que rode o jogo, você vai ter um jogo de graça Então, tenta fazer o cadastro pelo celular, pelo notebook, eu vou fazer pelo computador Não perde a oportunidade de pegar um joguinho de graça, beleza? É um jogo aí original, de graça, um digital E eu não sei se tem modo online, se tem modo online a gente vai jogar aí com a galera aí Então, não corre, não corre não, não demora, corre logo aí que eu vou pegar o meu aqui Dá licença Vamos lá, login Login, né? E-mail, galera, eu vou botar aqui meu e-mail rapidão Eu não tenho conta, eu vou fazer uma conta aqui rapidão Pronto, já criei a conta aqui já, certo? Vou ativar a conta agora Galera, aparece aqui uma mensagem pra você ativar a conta, certo? Aí vai enviar um link lá pro teu e-mail Você vai lá no seu e-mail Certo? Lance o seu e-mail lá e Deixa eu ver aqui minha caixa de e-mail Eu vou mostrar pra vocês porque é minha conta, né? Lógico Mas é claro, galera, é claro Mas é claro, vai aparecer agora, vai aparecer, vou só mostrar esse detalhe pra vocês Vai aparecer essa paradinha aí, ó Tá vendo? E esse link aqui pra você tá ativando, ok? Muito bem, muito bem Vou ativar a conta agora e carregar Você tem que criar a conta, tá, galera? Então agora eu vou tentar pegar o jogo agora Ver se é verdade mesmo Getting A Link Steam Cons É, lá, deu certo, hein? Tá mandando eu botar minha Steam aqui Deu bom, deu bom, deu bom Gostei Bem, galera, eu não tô mostrando a tela aí Mas vai aparecer pra você botar o nome de usuário da Steam Se eu passo o Word, embaixo vai aparecer uns caracteres Com algumas letras que é pra você copiar, certo? Vai gerar um link pra você linkar na Steam Já era, galera Entrou aqui, vou deixar o link na descrição Você só vai simplesmente Fazer o cadastro Certo? Vai fazer o cadastro nesse site aqui O link tá na descrição Depois vai gerar um link pra você Dar login com a sua Steam, ok? Se você não tem Steam Vai lá, faz de graça também uma conta Aí já faz a Steam de graça Já compra, já pega um jogo de graça também Belezinha? Bem, depois de logar lá, galera O jogo lá Vocês vão botar o Green 2 aqui Certo? Vamos colocar pegar Certo? Link to a Cont Processando aí Quero o meu joguinho de graça Mais gostoso Vai aparecer essa imagem aqui, ó Já loguei já a minha conta do Boodle Lá na minha Steam Boodle? Acho que é Boodle, sei lá Um Blue, sei lá E vamos pegar o joguinho Lá na Steam na biblioteca E a criança tá aqui, galera Ah, moleque Só está lá, fiote De graça É mais gostoso Ó Vou botar até pra baixar já Pra me jogar um cato Tem espaço aqui Caralho, eu vou ter que limpar o HD Bem, galera Vou encerrando por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Fica a dica aí Se você não tem a conta na Steam Você cria uma conta na Steam E se você não tem a conta naquele Boodle lá Você cria uma conta lá Cria a conta nos dois E baixa o jogo na Steam Delicinha, delicinha Beleza, galera? Fechando por aqui Deixa aquele like aí Se você gostou aí De repente eu posso trazer como quadro aí Os jogos grátis aí Então sempre dando a procuradinha E botando aí Vai ser mais um Na nossa lista de jogos Pra brincar Tomamos com PUBG Ah, GTA Um montão, né? Forte abraço a todos Até o próximo vídeo Valeu Eu vou ter que fazer espaço no HD Mas já está aqui na biblioteca Já é meu, mano É, moleque Tchau